Estamos em 2001. O nome de Frank Miller é referência para qualquer um dentro do universo dos quadrinhos. Fãs, artistas, desenhistas, não há quem negue o poder narrativo de Miller, sua ousadia e seus traços marcantes. Electra Lives Again, a série Sin City e 300, são obras que, ainda que não tão conhecidas do grande público, mostram que Miller dialoga com a própria essência dos quadrinhos e da arte. Ele quer ampliar e aprofundar o poder da linguagem dos quadrinhos, trazendo à tona fundamentos e influências diversas para suas obras. A linguagem dos quadrinhos, o espaço imaginativo. Toda obra de arte é um convite ao diálogo imaginativo, onde o encontro entre o artista e seu público se dá na apreciação da obra. Em linhas gerais, na leitura de um livro, nas artes plásticas, no cinema, na fotografia, sempre estamos a nos colocar em contemplação e imersão ao que o artista nos apresenta. Normalmente aqui, o monólogo se faz mais presente do que propriamente um diálogo. Mas nos quadrinhos, a imaginação do leitor é chamada a participar da narrativa em inumeráveis momentos. É no hiato de uma cena a outra que o leitor irá participar da narrativa da história, através da própria imaginação, que é colocada a agir a cada novo quadrinho, ou melhor, a cada espaço imaginativo, que é um intervalo entre um quadrinho e outro. É aqui que está o grande segredo dos quadrinhos, a sua importância, pois todo grande artista irá usar este espaço para engajar leitores na sua trama. Outro aspecto interessante que busca a participação imaginativa do leitor é que muitos dos grandes desenhistas trazem uma espécie de movimento aos seus quadrinhos, aos seus desenhos. E justamente nisto, Miller é um mestre. Ele nos faz participar de sua história. É como ele disse, o seu leitor ideal é audaz, não é um mero espectador de cinema ou de séries de TV. E é com este leitor que Miller dialoga. É a este leitor que Miller mira a sua pena. E em busca deste leitor ideal, Miller irá explorar ainda mais movimento e ação, espaços imaginativos, e a busca não por uma narrativa realista, mas onde o importante é causar impressões e sentimentos. Para isso, ele irá buscar e revigorar suas influências e referências. Se antes Will Eisner era um mestre inspirador, agora ele trará também Al Cap e Robert Crumb para compor seu estilo. Se antes o cinema era referência a ser emulada, ele irá mesmo superar esta através da emulação de artistas como Michelangelo e Pollock. Se antes a brutalidade da realidade nova-iorquina se coloca como referência, fazendo de sua primeira fase uma ódio ao realismo, agora é hora de trazer de volta o sentido original dos quadrinhos, buscar a sua comicidade. Afinal, lembremos-nos que comics tem justamente essa origem. Personagens irreais, a maior parte criados em uma era de recessão e desesperança, e que são a própria essência de um escapismo imaginativo, onde o absurdo e o humor, onde os extremos são pura diversão, e nada pode ser mais alegre, divertido e engraçado. O Cavaleiro das Trevas 2. Tudo isso está na mente de Miller, quando em 2001 ele retorna para Nova York e começa a trabalhar com Lee Varley na continuação da obra que marcou sua carreira. Ao longo de quase duas décadas, Miller viu sua influência nos quadrinhos se impor de maneira sufocante. Personagens cada vez mais cínicos e violentos são a praxe, o sarcasmo e a brutalidade imperam. Mas o pior é que poucos autores conseguem realmente criar boas histórias que não sejam mero regurgitar de ideias. Dentre alguns nomes que souberam usar da influência de Miller e criar obras realmente inovadoras, podemos lembrar aqui da dupla Tim Sale e Jeff Love, Garty Ennis e Steve Dillon, e mais recentemente, Mark Miller e John Romita Jr. Mas Miller sabe que é hora de quebrar o feitiço, de trazer de volta o humor aos quadrinhos dos heróis. Era necessário lembrar que, bom, esses aí são personagens um tanto quanto absurdos que andam de colantes coloridos pelas ruas a combater vilões caricatos. Miller e Varley estão a trabalhar na continuação do Cavaleiro das Trevas, trabalho que claramente tem intenções mais leves na sua concepção. A ideia é tirar o peso do realismo pedante que contaminou as narrativas dos quadrinhos, trazer de volta o colorido e o humor, ainda que o humor bem peculiar, e é preciso também agarrar o leitor pela garganta e o desafiar a fazer participar imaginativamente da narrativa, a ver movimento, ação e dinâmica narrativa de forma nunca antes apresentada em quadrinhos de super-heróis. Lynn Varley usa de programas de computador para colorir a obra, o que faz com que os aspectos cartonescos fiquem ainda mais evidentes e as cores explodam na nossa cara sem a menor cerimônia ou sutileza. É uma piscodelia violenta e policromática. Lembremos que Miller já fazia esse tipo de coisa com seus quadrinhos alternativos. Portanto, para seus leitores fiéis, o Cavaleiro das Trevas 2 não era algo tão inesperado assim, mas para o público e a crítica em geral, aquilo era radical demais, underground demais, desrespeitoso demais. Mas o mal, lembremos, é sempre uma caricatura do bem e essa caricatura irá se concretizar de forma brutal e horrenda em uma manhã de setembro de 2001. É o próprio Miller quem relembra o trauma do horror. Então aconteceu aquela ensolarada manhã de setembro quando os aviões chocaram-se com as torres a poucas milhas da minha casa e milhares de meus vizinhos foram incinerados implacavelmente, reduzidos a cinzas. Eu desenho e escrevo quadrinhos. Uma coisa que meu trabalho envolve é inventar bandidos, imaginar vilões em todas as suas formas. Mas agora a coisa real havia aparecido. A coisa real matou meus vizinhos. Na minha cidade, no meu país. Eu respirava aquela horrível e nojenta mistura de pó e cinzas que encheu os pulmões de cada nova-iorquino e que depois tossiu para fora, não sabendo o que estávamos tossindo. Esse trauma irá se impor e ter uma resposta de Frank Miller no próprio Cavaleiro das Trevas 2. Em um momento de profunda dor, temos nas páginas da saga Q uma das primeiras reflexões artísticas sobre o pesadelo do terrorismo a assombrar este início do século XXI. Interessante notar ainda que Miller coloca ninguém menos que o próprio Superman como porta-voz da sua dor. Nada mais evidente da compreensão profunda que Miller tem do personagem, de sua simbologia universal, símbolo de esperança, de humildade e de honra. Símbolo que nasce de um patriotismo natural e ligado a valores familiares, comuns. Mas novos rumos em sua vida também serão marcantes e traumáticos à sua maneira. Apesar da recepção ao Cavaleiro das Trevas 2 ter sido um misto de decepção e desprezo, Frank Miller ainda é digno de admiração, tanto que Hollywood irá novamente escender seus tentáculos em direção ao autor. Robert Rodrigues, diretor que em parceria com Quentin Tarantino usa e abusa da linguagem cinematográfica para contar histórias de puro teor quadrinesco, seria o responsável por trazer Frank Miller e sua SimCity às telonas. O interessante e arriscado aqui era que Rodrigues não queria fazer apenas uma adaptação das séries. Ele buscava mesmo uma transposição quase literal de imagens e personagens. O resultado foi um sucesso estrondoso que fez mais de 150 milhões de dólares mundialmente, números mais que satisfatórios para um projeto independente, violento e radical. O sucesso catapulta Miller ao estrelato. Ele é celebrado, a energia, a charme e realização em seu olhar. Mas esse brilho revelava outra coisa, ubris. Essa ubris se torna ainda mais perniciosa quando Zack Snyder adapta 300 para as telonas, fazendo da história de Miller um épico homoafetivo carregado de efeitos especiais e que termina por faturar mais de 450 milhões de dólares, fazendo de Miller e por tabela Snyder monstros vorazes e cegos para os próprios defeitos. Diante do sucesso de 300, produtores enxergam a possibilidade de mais dinheiro e sucesso. E Miller tem a chance de dirigir um filme, não um filme qualquer. Ele seria responsável por levar para as telonas nada mais nada menos do que a obra de um dos seus mestres. O Espírit de Will Eisner. O resultado termina sendo confuso, um misto de paródia e arrogância que deturpa a obra de Eisner, tirando toda a leveza e humanidade da obra do mestre. Miller está tão preocupado em impor o seu ego e não respeitar a visão de Eisner que o filme termina naufragando. Mais significativo do caminho perdido em que Miller entra nessa época, ele e Lynn Varley, seu parceiro de tantos projetos e que trazia com sua arte uma beleza única ao trabalho de Miller, se separam. Anos depois, Miller assume que a pior coisa que pode acontecer no trabalho de um artista é deixar-se levar pelo ego e arrogância. O resultado sempre será o mais acachapante fracasso e que para evitar isso é necessário manter amigos ao seu lado que tenham coragem de dizer o quão errado você está. Ainda mais reveladora é uma entrevista em 2015 em que, ao falar de Emily Harris cantando uma canção de New York, Miller deixa escapar uma furtiva lágrima por sua antiga parceira. Miller, agora, está sozinho em sua cruzada. We got nowhere to hide We got nowhere to go We got nowhere